É galera, hoje é segunda-feira, eu resolvi vir cortar a capinha aqui embaixo dentro do brejo com a picape Ó, vou mostrar, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês onde eu tô Olha aí que doideiro, dentro da capideira, ó Aí resolveu chover, olha Eu tô dentro do brejo aqui, ó Resolveu chover Ó, e tome chuva Eu vou, o que que eu vou fazer pra tirar esse carro aqui agora? O Jorge vai me matar, hoje aquele velho me mata Que eu entrei com a picape aqui, deixei lá de cima aqui embaixo pra cortar o capim Aí choveu, tava sol Aí choveu, eu tenho que subir, ó, lá em cima Passar por ele e subir lá em cima Ah, rapaz, hoje você tá doido? Eu vim cortar a capinha aqui, ó E tome chuva Ó, corta aquele capinha ali atrás, ali, ó Eu cortei um fecho capim Botei em cima, ó Começou a chover e não para Tô fodido pra tirar esse carro aqui hoje Tchau, tchau, tchau